Música Apoio para a cena, porque a vida é o fim. Muito obrigado a todos vocês e bom espetáculo. Música 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 Isso é formidável porque a gente vê que a cultura realmente, o povo de Registro está prestigiando, está apreciando a cultura. Eu quero agradecer de coração a todos eles por esses momentos felizes que nós estamos tendo na nossa cidade de Registro. Música Bom, eu estou gostando bastante do teatro, do treinamento, está fazendo muito bom. Estou gostando bastante e eu espero que a gente continue treinando com os intérpretes, com os surdos, juntos, todos se aproximando no mesmo espaço, convidando para que, principalmente, a gente pretende continuar treinando, trabalhando para melhorar. Música 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 Eu também achei muito legal, engraçado, criativo. Essa peça foi muito legal, achei muito engraçado também. O começo foi muito legal, foi... o final foi melhor ainda. Foi muito legal. Música 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 Ah, o tesouro do meu pai, que está lá embaixo. Vem comigo. O tesouro do papai. Muitas vezes, desde quando eu era criança, só via teatro, só em televisão. E hoje eu tenho a oportunidade de trazer a minha filha para estar assistindo peças de teatro. E peças que são premiadas. Eu acho muito bom. É um festival muito bacana. A gente tem a oportunidade de assistir gratuitamente coisas maravilhosas, como o Barracão Cultural, que se apresentou hoje. Poder vir assistir uma peça assim é bem bacana. E que se amplie, que tenha mais sempre peças de vários gêneros, que inclua música também, né? Aí a gente aprende vários gêneros e a cidade só cresce. Eu uma vez TPM, isso é verdade, eu chorei vendo o Simpsons. É uma surpresa desagradável. É que nem você abrir um toque de sorvete e ter feijão. Ah, eu vou deixar meu anúncio no orelhão. Porque o cara que tem dinheiro vai no orelhão. Gente, o pedreiro tem o celular de quem é que vai no orelhão? Maravilhosa essa peça. Essa que a gente assistiu agora, né? O reclame, conta toda a história do Brasil relacionada aos comerciais, aos jingles. Parabéns ao município que vem valorizando muito a cultura, o que é importantíssimo. Isso que até o último minuto da aula, olhando o modeto e babando, achando que o Chico Xavier vai baixar, Para falar alguma coisa, para falar alguma coisa, se esse cara vai na praça do tipo de certo, mata todo mundo. Pois eu e o guarda-chuva não tiveram mais chico, pois eu e o guarda-chuva não tiveram mais chico. Eu sou o cara que usa toda brincadeira, pois pra me julgar, tinha o mundo inteiro. Mas achou-me que engraçado me botar cabelo, na barriga da pincelha, na cidade brasileira. Eu sou do Rio de Janeiro. Se Deus te dar, se Deus dará, não vou duvidar, oh nega. E se Deus nega, tu me dica e diga, oh nega. Ah, Deus dará, Deus dará, se Deus te dar, se Deus dará. Não vou duvidar, oh nega. Então a gente quer agradecer aqui em nome da Companhia das Arts, do grupo Caixa Preta, a presença de todo mundo, que fez esse festival mais uma vez uma edição de muito sucesso. E muita alegria pra todos nós, que tivemos a possibilidade de receber aqui na cidade, durante esses cinco dias, inúmeros artistas e membros de todos os lugares. Obrigado mais uma vez, parabéns pra todos nós. E que venham o Abriu Pra Sena 2015, e aí cinco grandes novidades, e pra comemorar o sexto ano e o vigésimo primeiro ano de Fundação do Caixa Preta. Valeu, gente. A gente tá muito feliz. Isso também é resultado de um processo, um processo de formação de público. Eu acho que a difusão de cultura, e Registro tem vivido isso de uma forma muito intensa, tem contribuído também, além das pessoas serem em contato com linguagens diferentes e tudo mais, o exercício de ser público, de estar presente nos eventos, e a gente tem conseguido isso aqui em Registro de uma forma muito especial. Muito obrigado a todos. O teatro é transformador, e o Festival Abriu Pra Sena, realizado pela Prefeitura de Registro com a Associação Cultural Companhia das Artes, tem essa função, transformar, transformar o ser humano e a sociedade. Espero que você que tá aí assistindo, se não veio, venha nos próximos, e venha nas ações culturais aqui da cidade de Registro e do Vale do Ribeira. Valeu! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto